Olá pessoal, vamos juntos, mais um diagrama aqui, mais uma vista, vamos aqui compartilhar a tela do diagrama, a gente vai junto aqui, nesse primeiro momento aqui pessoal, a vista é essa aqui do diagrama, ok? Aí a gente dá uma pausa aí, aí depois que você voltou daquela água, aí você vai ver qual o lance aqui. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai dar um cheque, o rei está aqui em H8, né, o rei preto, e a dama aqui entra nessa diagonal aqui. Aí a dama vem para F6, correto? O rei aqui foge para Luna G. Aí aqui a torre vindo para cá, é um bom lance, né, para vir para G1. Então, é o que a gente vai fazer? Tirar esse bispo daqui, né? E a gente coloca, a gente pode colocar esse bispo aqui atacando a dama, né? Você pode ver aqui, o bispo pode vir aqui para P5, e também pode vir para cá para obstruir a rainha. Se o bispo vier para cá, é bem melhor, porque obstruir a rainha aqui, porque vai demorar aí, vou fazer mais um, demora aqui. Porque se você fizer isso aqui, colocando o bispo aqui, aí a rainha preta não vai vir para D4, tá ligado? Eu vou fazer, que ia demorar mais um pouco, ia se sacrificar a rainha para não levar o checkmate, né? Certo? Aí aqui, para demorar mais um pouco. Acho que o preto não tem muito o que fazer agora, né? Aí vem aqui capturando, dando check. Só para... Aí o rei aqui captura, porque a rainha se sacrificou. Porque a ideia, voltando aqui, com certeza a ideia, mas não tem como, né? Acho que ele queria vir para cá, né? Não dá tempo, não tem tempo. Não tem tempo. Só se o camarada errar, né? Nem tem como errar, porque aqui o rei tem que capturar a rainha preta, ok? Aí nesse lance aqui, as pretas movimentam esse peão aqui. O múltiplo não adianta, né? Aí a torre vem agora para a coluna, para a coluna, dando check. É que o rei foge para H7, ok? Um lance simples, a rainha da checkmate aqui. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção. Fique em casa. Ok? Até mais. Até o próximo diagrama, próxima vista de xadrez, ok?